Levanta ao meio, isso, até umas horas Esse rio aqui gente, aqui nós estamos, Rio Solimões e Rio Negro Daí então ele vai e deságua no mar, no Pará né Não sei muito não E aí, paiva interessante, é o que forma aqui, olha a água do Rio Solimões no meio do Rio Negro Sem querer se misturar, porque aqui o castigo é grande Eles ainda estão se conhecendo É, para perceber que não podem ficar juntos É, mas ele termina se entendendo, o importante é isso É, mas ele termina se lembrou